Oi amoras, o meu passatempo que legal, olha o que eu fico fazendo, quando eu não estou afim de ficar muito no face eu faço isso, vou mostrar um pouco para vocês do meu jogo, eu gostei muito, raio nela, meter raio na fro, ai moreu, a fro moreu, né, vou brincar um pouquinho com vocês, ali não tem o que fazer, então, eu não estou com saco de postar no blog, eu estou com saco, eu estou com preguiça de fazer postagem no blog hoje, só para fazer mais tarde, e a planta, se eu soltar uma caveira na minha cabeça, isso vai fazer eu morei, perder poder, eu vou catar dinheiro aqui porque eu preciso, e eu tenho que matar 10 plantas dessas, e a caveira continua, e eu vou me curar, uau, mais uma cura, palhaçada pura, tem uma plantinha ali, eu vou matar ela com raio, passatempo da Lili, ai, o que vocês acharam do meu passatempo, tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer, a tarde toda, se vacilar o dia todo nesse vício, é, o jogo, é o Perfect World, tá, meninas, o que eu estou jogando, é do site, leve up, tá bom, tem vários jogos lá, mas eu gosto mais desse aqui, do Perfect World, a minha bonequinha é uma sacerdote, tá bom, uma saca, e eu já estou no nível 50, né, e tem várias coisas aqui, que, é, eu tenho essa fadinha aqui, que eu não posso usar o poder dela, porque se eu usar o poder dela, é, eu não mudo de nível, ela não passa de nível, então eu tenho que deixar ela sempre aqui com o poderzinho dela, tá bom, e sempre cai esses trecos, dos bichos que vocês matam, sempre cai algum trequinho, cai um capacete, eu já coloquei ele no lugar, tá bom, aqui é meu inventário, é coisas que eu ganhei, é, coisas que caem do, dos bonecos, é dinheiro, né, principalmente o dinheiro, que eu vou lá e tá, tá bom, e eu já matei os bichos, e agora eu vou procurar outra missão, pra fazer, boticar alguma coisa aqui, tá bom, e a minha boneca, ela tem asa de mocego, então ela vai, voando, ó a minha asa de mocego, alguém meteu a porrada em mim, né, ó a minha asa de mocego, tentar chegar um pouco mais perto, pra vocês verem a minha boneca, ó a minha boneca, tá com a caveira na cabeça dela, mas depois a caveira some, ó ela é enezada, e aí o que é que vocês acharam da minha boneca, deixa eu olhar o mapa, pra ver pra onde é que ela vai, que buraco que ela vai, ela vai pra uma cidade lá na casa do chapéu, e eu vou ter que esperar ela chegar lá nessa cidade, tá bom, vou à vontade dela ir voando, ela vai voando na frente, e a fadinha faz atrás, fazendo companhia a ela, safada, não me serve pra problema nenhuma, eu não sei até hoje pra que serve essa fada, mas, meu irmão falou que eu não posso usar o poder dela, porque se eu usar o poder dela, ela não passa de nível, tá, e ela já está no nível 25, legal, ela já está no nível 25, é, esses aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês, tá, vou dar um zoom, esses aqui embaixo, é todos os meus poderes que eu tenho, você vai ganhando alma, você vai passando nenhuma, você vai ganhando poder, aqui do lado também é poder, tudo poder, aqui é poder de cura, aqui é 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 pra nascer, se alguém morrer, algum grupo seu, se eu tiver no grupo, alguém morrer, você ressuscita, o resto aqui é tudo poder, que eu desci pra que, cerra. Ah, doida, do, do, perfect world, e quando eu não sei as coisas, eu peço, help ao meu irmão, Jai, né, então é isso aí, espero que eu tenha gostado, passa a tinta da Lili, e até o próximo, que eu fui, vou continuar jogando, que até ela chegar, a cidade não é hoje, né, então, tchau, tchau.